Olá pessoal, vamos fazer um sorvete saudável com banana e chocolate hoje? Meu nome é Gesiane Freitas e você está aqui no canal Cardápio Esperto. Vamos para a receita? Estou cortando em rodelas duas bananas para facilitar na hora de bater, pois iremos congelar elas antes. Quanto mais madura a banana você utilizar, mais docinha vai ficar. Se quiser mais doce, pode estar adicionando o adoçante de sua preferência. Após passar do tempo no congelador, vamos colocar no mixer ou liquidificador e bater com uma colher de sopa de chocolate em pó, aqui eu estou usando 100% cacau, e mais 3 colheres de sopa de leite ou água para facilitar no processamento. Bata até unir todos os ingredientes e virar uma massa lisa e homogênea. E o nosso sorvete estará pronto, você vai simplesmente adorar o sabor. Fica maravilhoso! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Qualquer dúvida ou sugestões, deixe nos comentários aqui embaixo que eu estarei respondendo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!